Vai! Solta o bicho! Alô, comunidade! Vamos junto, vamos junto! Alô, Tijuca! Carnavalesco! Vamos lá! Deixa o dia clarear Tijuca, tá na hora, a gente vai A luta, o relógio disparou Chegou a gente bamba É do Boré, o prêmio Nobel do samba Deixa o dia clarear Tijuca, tá na hora, a gente vai A luta, o relógio disparou Chegou a gente bamba É do Boré, o prêmio Nobel do samba Carnaval Eterna é a nossa união Que bom voltar Pra reviver essa emoção Quem dera Com o meu pai E encontrar Tantas histórias encantadas Se fez um sonho E não quero acordar Seres alados Castelos erguidos Sopro gigante Herói destemido Nos montes de neve Um anjo a proteger Melhor amigo Que o homem pode ter Gira mundo no tempo Tempo da invenção Tudo cabe no bolso Ou na palma da mão O som da caixa Jóia de valor Quem procura acha A senha do amor Gira mundo no tempo Tempo da invenção Tudo cabe no bolso Ou na palma da mão O som da caixa Jóia de valor Quem procura acha A senha do amor Novo tempo Relativa à idade Do conhecimento Brilhante pensamento Explica a vida Em todas as direções Sabe a mente A hora voa Com o viajante Brilha o sol no instante Aquecendo tantas gerações Hoje eu vejo Que um ontem É aprendizado Para o amanhã Suíça Em tua história A inspiração Conteça flores Na janidade Quebrando o gelo Lá vem o pavão Deixa o dia clarear Tijuca Tá na hora A gente vai A luta O relógio disparou Chegou a gente bamba É do Coreu O prêmio Nobel Do samba Deixa o dia clarear Tijuca Tá na hora A gente vai A luta O relógio disparou Chegou a gente bamba É do Coreu O prêmio Nobel Do samba Solta o bicho Carnavalesco Vamos juntos